Recentemente, a televisão brasileira envergonhou a família brasileira. No horário nobre, último capítulo de novela que mobiliza o Brasil todo, a família brasileira teve que assistir um beijo gay. Em pleno horário nobre. Será que nós queremos fazer com essa geração o que os desenhos animados fizeram com as crianças há algum tempo atrás e estamos colhendo fruto hoje? Eu vim aqui, seu presidente, do primeiro pronunciamento deste ano, fazer um protesto contra a aberração, a afronta, que foi exatamente o último capítulo da novela da Rede Globo, que coloca no ar, para vergonha, da família brasileira. Um beijo gay, com todo um acompanhamento de casais e pares e tal. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Eu não posso me calar aqui, porque isso faz o meu sangue ferver. Nós não sabemos aonde esse país quer chegar observando esse tipo de comportamento. E aí E aí E aí E aí